Parabéns pessoal, não é um lúcio, mas deixe-me parar-vos. Olá pessoal, então bem vindos a mais um vídeo de pesca. Bem finalmente vou conseguir fazer uma viagem um pouco mais longe. Este último mês de Janeiro foi horrível por causa da minha operação, quase não pesquei. E então já estava com saudades de fazer viagens, descobrir novos sítios e apanhar novas espécies. Hoje estou no sabor, desta vez no alto sabor e não no baixo. Estou na busca dos lúcios e dos oxigãs, vamos ver o que é que acontece. Para já o dia começou há muito pouco tempo e sem resultados. Vamos ver, vamos ver. Bem, está ali uma cascata sobre a água, vou tentar deixar aqui o meu worm aqui, perto daqueles troncos, para que esteja alguma coisa. Estão a ver estas pedras? Estas pedras são um bom condutor de calor. E então no inverno, quando a água está mais fria, os peixes aproximam-se destas pedras. Obrigado. Obrigado. Estou indo bem para isto. Está tão perfeito, tão perfeito. Tinha que ser um peixe. A água aqui também tem 10,5 graus, e pelo lado ali como é mais ruim, quase menos 9,5 ou qualquer coisa. Estou com esperança de encontrar já aqui um ashiga aqui, no meio destes ramos, preparar-se-se para para desolher-se, mas para já nada, mas olhem-me bem a pinta disto, olhem só! Música Está complicadíssimo! Bem, vou bater estas árvores deste lado, já bati o outro lado todo, e parece-me que vocês não vão ver isto, eu ando aqui só a falar para a câmara, só por desporto, e não vai ver um único peixe, e logo não há vídeo para ninguém. Estou nos 7 metros, temperatura da água 10,8, ou seja, já está um bocadinho mais que dentro! Eita! 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 É isto! Que bom! Olhem! Bonito! Bonito peixe, vamos me tirar uma fotinha e vou ver. Vamos lá. Bom pessoal, então vamos fazer o que é correto e o que é correto é a libertação deste bichinho e vai ele. Bom, depois de tanto tempo sem pescar e quando pesquei era tipo uma horinha, uma linha e meia, finalmente consegui ter tempo para ir um pouco mais longe e capacidade também para aguentar um pouco mais a dor, já quase não dói, não é? E consegui pescar. Sinceramente eu estava super feliz, ainda estava a agradar mas olhem bem para estas montanhas, pássaros por todo lado e apesar de eu me ter levantado às 4 da manhã e toda a gente quer apanhar peixe, não é? Estava tão feliz de estar aqui, não me imagino. Isto agora foi mesmo a cereja no top do bolo. Pode ser que ganhemos mais algum, vamos a ver. Agora foi o que foi. É apenas um peixito, de qualquer das maneiras é melhor do que ficar em casa. Vejam bem esta natureza, nada mais perfeito, sem qualquer barulho. Deixamos ligar o motor, olhem isto, nada, nada, tudo o que se ouve são pássaros. Não há carros, não há estradas, não há absolutamente nada. Aproveito para agradecer ao pessoal da ESPRO Espanhola que me assinou o meu canal no YouTube deles. Agradeço imenso. Não sabia que também gostavam da pesca de barbos com a amostra. Foi basicamente isso que eles comentaram e falaram sobre o meu canal. Aproveito para retribuir a gentileza e deixo também aqui na descrição o canal deles. Se quiserem, subscrevam. É uma marca entre aspas concorrente, mas acho que todos gostamos de uma coisa que é pesca e com respeito e dá para todos convivermos, independentemente de marcas. Bom, acabou então, um peixito, mas de bom tamanho e até o próximo. Dias melhores virão.